93% dos usuários já atualizaram esses 5 aplicativos E se você quer manter seu Xiaomi sempre atualizado Seja bem-vindo de volta ao TechAlerta Eu sou o Davi e vamos lá, pessoal A primeira atualização que acabou de chegar Tá aqui dentro do aplicativo de temas É isso mesmo Muita gente não percebeu, mas a Xiaomi vem fazendo aí Micro alterações no seu app de temas Como por exemplo, aqui na parte superior As categorias dos temas E o campo de busca tá um pouquinho menor, mais estreito Nesse cantinho aqui, no cantinho direito Então tá desse jeito, muito legal Temos aqui algumas competições da Xiaomi E depois disso é que chegam os temas Então tá desse jeito aqui Na parte de papéis de parede também temos aí Mini alterações, né? Desse jeito aqui, ó Fica aqui em cima, né? Que já fica na parte maior A área de ringtones também Você pode baixar ringtones na própria área de temas Ficou muito mais bonita, muito legal Aqui na parte de texto, né? Pra você baixar suas fontes Olha que bacana Tá aqui, ó Um visual bem diferenciado Aqui na parte do seu avatar Não temos grandes alterações Essa versão do aplicativo de temas da MIUI Tá aqui, pessoal Se você quiser baixar Olha Versão 2.2.3.9 Tracinho global É a versão global do aplicativo de temas da MIUI 14 A outra atualização que chegou Tá dentro da área de atualizações do sistema Pessoal, aqui mesmo Olha só Quando você abre configurações Temos atualizações de aplicativos do sistema Que você pode fazer sem precisar baixar De nenhum link extra E é aqui dentro que estão as 5 novidades Que você pode atualizar no seu dispositivo agora Olha só Em relação à atualização do sistema Atualização do seu Xiaomi Do seu Redmi E do seu Poco O que é que nós temos aqui? Se liga nisso, pessoal Nas atualizações do sistema Nós temos simplesmente Uma atualização do aplicativo de música Né, pessoal? O Mi Music Ele atualizou E você já pode baixar agora Aí no seu dispositivo, né? É só selecionar aqui o recurso E fazer o download Sem nenhum problema Não tem mistério Baixa o Mi Music Que ele vai atualizar Ativamente no seu smartphone Depois que você atualizou O aplicativo de músicas aí no seu Xiaomi Você vai perceber o seguinte Que agora é possível colocar Um widget de música No formato de pílula Na tela do seu dispositivo Olha só que bacana É só você selecionar E ele vai ficar aqui, pessoal Desse jeitinho, né? Deixando o layout Da sua tela muito mais bonita Muito mais estilosa, né? Um estilo personalizado Olha só E se encaixa muito bem Com o tema que você estiver utilizando Então, essa atualização Está muito bacana E corrigiu bugs Corrigiu instabilidade no sistema E trouxe aqui, ó Esse formato de pílula Do widget de música Pois bem As outras atualizações Também são de aplicativos Aí, mas não são Do sistema da Xiaomi Simplesmente são dos aplicativos Que você mais utiliza No seu smartphone Como, por exemplo, pessoal Se você faz compras Pela internet Temos aqui AliExpress Temos essa outra Rede social aqui Que você também pode fazer Uma atualização Mais uma atualização Aqui de aplicativos Que fazem vídeo curtos, né? E aqui Da Mi Store Essa atualização Eu tenho uma ressalva Porque não faz tanto sentido Para a gente aqui, né? Que utiliza o dispositivo Na versão global, né? Seria mais Para quem mora na China Então é bom, pessoal? Então está aí, ó Temos essas atualizações No seu dispositivo Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve Eu vou trazer Novas atualizações De aplicativos Da MIUI 14 Para vocês Vou ficando por aqui E você Fica tech Fica alerta Até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto